E aí É, quanto de dinheiro você acha que tem aqui, Guilherme? Dois, quatro reais. Dois reais? E você, Carol? Eu acho que tem três. Três reais? Menino. Dois e quarenta e cinco. Nunca que tem. Tem uns quase cinco reais. Pode chutar um valor. Uns três reais. Eu acho que tem uns quatro reais, não é? Cinco reais. Cinco reais? O senhor Jair está aqui e tem o valor de R$ 4,90, que é o valor que nós pagamos de ida e volta no serviço Transcol. O senhor acha que esse valor é um valor correto ou é um valor muito alto? É um valor absurdo, porque, poxa, a gente anda no transporte coletivo aí lotado, parecendo uma sardinha, entendeu? É claro que o aumento impacta, né, consideravelmente no bolso do trabalhador. E, assim, eu não sou contra o aumento, desde que a gente tivesse um serviço de qualidade, né? Você vê que hoje a maioria dos ônibus são lotados, né? Os terminais ainda, alguns já reformados, mas outros ainda bem precários. Então, assim, se a gente tiver certeza, né, como os nossos impostos, né, que a gente paga para ser bem utilizado, né, eu não seria contra, não. Se você tem quatro, se eu te dou os R$ 4,90, o que você poderia fazer ao invés de pagar uma passagem? Ah, eu compraria bastante coisa. É um pão já que você deixa de comprar, quando você vai sair para trabalhar já é menos um pão, seu pão mesmo. Diminuem tudo para você, no seu café da manhã, no seu almoço, muitas vezes pelo aumento. É, daria para fazer muita coisa, porque, a exemplo, se a passagem fosse R$ 2,00 ou R$ 1,90, pouparia por dia quase R$ 0,50, não é verdade? Então, se somar isso mensalmente, dá para o cara comprar um café, comprar um leite, levar um melhor pão para a família e assim sucessivamente, né? E vocês acham que com o aumento da passagem tem tido melhorias ou continua da mesma forma? Como é que está o sistema de coletivo de vocês? Continua a mesma merda. Muito lotado, gente, não dá lugar para eu sentar com meu filho no colo e eu tenho que ir em pé e meu filho já caiu de cabeça no chão. Porque, como eu estava falando, se eu pago R$ 4,45, R$ 2,45, eu quero estar sentado. Entendeu? Minha preferência é de ir sentado. Já que está aumentando tudo, tinha que ter todo mundo, ter seu espaço. É um absurdo você paga uma passagem alta num percurso tão curto e você é totalmente maltratado, né? Porque muitas vezes o ônibus não tem nenhum assento que presta, parece que vai desmoronar tudo dependendo de onde você vai, aquela bateção ensurdecedor, né? Rapaz, o governo poderia parar um pouquinho e pensar direitinho na gente aí, porque no momento ele só está pensando nas empresas de ônibus. Ele não está pensando nos outros pessoais não, nos outros capixabos não. Ele está pensando só nas empresas de ônibus e nele, na família dele, porque ele tem carro, tem moto, tem isso, tem aquilo e a gente. Aqui não tem um carro, não tem uma moto, não tem nenhuma bicicleta direito. Quando a gente compra uma bicicleta, o cara vem, mete o revólver na gente e leva a bicicleta. Se você entra no ônibus, você senta igual ontem. Nós vimos, meu colega vindo de Jacaraí, o camarada entrou dentro do ônibus e falou, ó, é um assalto. Roubou todo mundo, roubou o cobrador, limpou todo mundo. Que insegurança nós tendemos no transporte coletivo. O povo deve se levantar mesmo, fazer um protesto justo, né? Claro, objetivo, dentro daquilo que é direito nosso, né? Porque se eu cruzar os braços, se você cruzar os braços, vai continuar a mesma coisa, né? Inclusive, esse ano, né, eu quero dar um alerta aí para os eleitores, só pensar nos futuros vereadores, futuros prefeitos, né? Não somente de Vitória, mas também dos municípios, né? Porque nós temos que somar em favor daqueles que necessitam, né? Desde 2007, com os constantes aumentos, a passagem do sistema Transcol passou de R$ 1,85 para R$ 2,45, elevando o gasto do cidadão com o transporte em mais de 30%. Os acréscimos foram de no mínimo R$ 0,05 e no máximo R$ 0,15. Pensados isoladamente, podem não parecer muito, mas juntos geram um grande gasto. E quem anda de ônibus sabe que mesmo com os aumentos da passagem, os veículos continuam superlotados e o atendimento continua precário. No mês de janeiro desse ano, foi anunciado mais um aumento de R$ 0,15 na passagem do Transcol, passando de R$ 2,30 para R$ 2,45, o que representa um gasto a mais de R$ 108 por ano, que é o gasto aproximado de uma família com três filhos em material escolar, lápis, borracha, caneta, cadernos. Esse valor ainda poderia representar o envolvimento dessa família em eventos culturais, como teatros, cinema, exposições e shows. O gasto de um capixaba será de no mínimo R$ 4,90 por dia, R$ 144,60 por mês e R$ 1.735,20 no ano de 2012, só para ir ao trabalho e voltar para casa. O valor de 2 kg de arroz em qualquer supermercado é menor do que o gasto no Transcol por dia. O gasto mensal de um passageiro é igual a metade do valor da cesta básica em Vitória, uma das mais caras do país. Com o que um único passageiro gastará no ano de 2012 em passagens de Transcol, ele poderia comprar até seis cestas básicas. Democracia e liberdade. Liberdade de se expressar, de protestar. Mas é, acima de tudo, responsabilidade. Responsabilidade com o que é público. Dinheiro, saúde, transporte e respeito. Respeito pelos nossos direitos.